Fala galera, tudo bem com vocês? Um seguidor nos enviou esse clipe aqui da live do Breezy Vendo rápido assim não dá pra perceber muita coisa Mas caso a gente pare pra analisar com calma conseguimos ver 3 treinos entre equipes Mas antes de qualquer coisa vale lembrar que são apenas treinos As equipes podem estar testando composições, testando várias coisas A temporada nem começou ainda então as equipes ainda estão se ajustando Vários jogadores jogando juntos pela primeira vez então ainda estão se conhecendo Então o resultado em si pode não dizer muita coisa Mas é possível ver a Laude que é composta por Aspas, Sadak, Sassi, Pancadilés Vencendo a Vikings que é composta por Polo, Swag, Veronese, Pepa e Dez Também é possível ver a MBR que é composta por Jazz, GTN, Denaro, Ted e Mendes Vencendo a TriSports que é composta por VHZ, Price, Maverick, Gu e Zap E outro jogo que podemos notar é a Tropen do Tik Tok Que é composta pelo Brinks, Jacon, FZN, FZKK e BLD Inclusive é comandada pelo Gat e tá vencendo a Los Grandes que é composta por RND, Gustinha, CTC, Platts e Prince E um usuário do Twitter vazou o resultado do treino entre Vikings e Laude Lembrando galera que o Valorant tem a opção de esconder o resultado das partidas personalizadas E também muitos times optam por treinar em Smurfs Justamente pra não ter o resultado dos treinos vazados Mas repetindo galera, são apenas treinos, os resultados não querem dizer muita coisa Mas serve para vermos que as equipes estão treinando em pleno domingo com foco total Até porque quarta-feira já começa o Open Qualifier do VCT Que várias equipes importantes vão participar Como por exemplo a Laude, Odic, B4, Ryze Gaming, TriSports, Lusa, Tropa do Tik Tok 2.0 e a Senorg Mas e aí, você tá ansioso pra esse Open Qualifier? Deixa sua opinião aí nos comentários Deixa também aquele like e se inscreve no canal pra não perder nada Aquele abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho